Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. E durante os meus 25 anos, novamente aconteceu. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia. Quando a gente abre a boca pra dizer, nunca mais vai ser repetir. Tive depois o acompanhamento pelo CAPS. O mais importante foi o apoio psicológico. Depois que eu fiz a denúncia, eu renasci de novo. Porque a gente tem voz. A gente só precisa ser ouvida. Se eu pudesse dizer algo pra essa menina, você conseguiu se tornar uma mulher forte, guerreira. E a gente tem chance, sim, de querer voltar a ter sonhos. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. A gente tem voz, sim. E a gente quer que isso pare. A gente quer que isso acabe.